Agora reparem nesse outro atropelamento com morte também que eu vou falar pra você. É o caso de um homem na P.E. 60 no Cabo. Existem duas hipóteses para as circunstâncias do acidente. A de que ele estaria tentando atravessar a rodovia ou trafegando em uma moto cinquentinha pela contramão. Mas além disso, tem um outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Antes, confira a reportagem. O acidente foi no início da noite. Na P.E. 60, bairro Serraria, no Cabo de Santo Agostinho. O auxiliar de serviços gerais, Adriano Barros da Silva, de 31 anos, foi atropelado provavelmente por um caminhão. Eu encontrei a vítima com a lesão lacerante na região da cabeça. Indicativo que ela foi atropelada por um veículo de grande porte. Só que ele invadiu-se do local. Não prestou socorro àquela pobre e infeliz vítima que está ali prostrada no frio com a pimenta asfalto. Segundo parentes, Adriano tinha passado o dia trabalhando. Voltava para casa quando tudo aconteceu. Ele trabalha no depósito aí, descarregando bebida. Duas versões foram comentadas aqui no local do acidente. A primeira é de que a vítima estaria pilotando uma moto tipo cinquentinha. Inclusive a gente percebe, próximo ao corpo, um manete de uma motocicleta tipo motoneta. Ele teria sido atropelado por um caminhão no momento em que tentava trafegar pela contramão justamente para entrar na Vila Dois Irmãos. A outra versão é de que o rapaz tentava atravessar quando foi atingido. Ele tinha chegado, tinha passado de moto, aí um homem bateu nele aí e ele chegou. Foi, estava com uma moto. Disseram que carro foi, que cor, se vicia. Não, 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 não. O senhor foi informado se ele estava conduzindo alguma motocicleta, um veículo de massa menor no caso? Não. Se foi, alguém levou. Ele apenas apresenta uma lesão na região da cabeça e veículo nenhum. O corpo de Adriano Barros da Silva foi levado para a UML, no Recife. Agora perceba que no local onde ocorreu este acidente, nós observamos muitos caminhões estacionados no acostamento. Por conta disso, os pedestres se arriscam disputando espaço com os carros na rodovia. Os moradores dizem que os veículos foram deixados pelo dono de uma oficina há meses. Veja aí mais uma parte dessa reportagem. Moradores afirmam que nos últimos meses, quatro pessoas morreram atropeladas nesta área. Eles denunciam que os acidentes acontecem por causa de duas carrocerias de carreta que estão estacionadas no acostamento. Há muitos anos que essa carreta está aí, parada. Aí o ônibus, quando vem, matou uma mulher aqui, matou um pastor ali, ele nata ali, que não tem uma carreta, a carreta veio levando com tudo, e agora matou esse rapaz aqui. Olha só, a dificuldade que as pessoas têm para poder passar nesse trecho da via. Eles precisam invadir a área onde, naturalmente, é a área para os automóveis, os carros passarem. Isso porque o acostamento está ocupado por equipamentos como esse aí, a parte de trás de uma carreta. Não só esta aqui, como a cerca de 50 metros, outra também está ocupando o espaço do acostamento. O espaço que era reservado para as pessoas trafegarem, mas elas são obrigadas a ter que usarem, a invadir a pista, e, naturalmente, correndo riscos de serem atropeladas. Tanto essa aqui, como o próximo aqui é um acidente, como tem outro ali. Para a gente passar do mesmo dono, da mesma oficina, isso é direto, cara. Ninguém sabe, só vai parar quando morrer uma pessoa da alta aqui, porque do jeito que está... Vocês já chegaram a falar com ele? Muita gente já falou, reclamou, não adianta nada, essa é a quarta morte. Tem a lombada eletrônica, mas não adianta nada. Fora os acidentes, que saem pessoas ilesas, mas é contra o acidente. Muitas crianças de manhã, à tarde, vindo e voltando da escola e isso aí é ocupando, isso é um absurdo. À noite a situação ainda fica pior, porque é escuro, né? É escuro. Paga isso aqui na banqueta, tomou espaço. Isso aí tem que reclamar, a gente ia ligar a palavra para reclamar isso aqui. Mas vocês chegarem aqui, tem que reclamar agora, para tirar isso aqui, resolver esse problema aí. Ela atrapalha o trânsito, só que aqui tem a polícia de trânsito que está aqui. Eles poderão dar mais detalhes sobre essa fiscalização aqui na via, porque compete ao BPRV e ele está aqui presente. Nós ouvimos a Polícia Militar de Pernambuco, que informou que o comandante do batalhão de polícia rodoviária vai adotar as providências necessárias, ou seja, vai passar aí para mandar tirar esses caminhões ou vão tirar, porque isso aí está colocando em risco tanto pedestres como inclusive motoristas de carro também, porque isso aí não é para esse negócio ficar parada indefinidamente, né?